Notícia boa chegando, hein? Atenção, atenção, segunda-feira de 13 de maio, grana, dinheiro já vai ser liberado. Atenção, hein? Mães do Bolsa Família, aplicativo já apareceu atualização. E aí, inclusive, alguns municípios já estão recebendo aí, né? Já está acontecendo a entrega dos cartões. Você que é mãe solo, você que faz parte do Bolsa Família, acompanhe esse vídeo por completo que a gente tem muita informação, tá? Outra coisa, o governo federal, nessa última quinta-feira, dia 9 de maio, durante um evento que teve a presença aí do ministro Fernando Haddad, liberou vários benefícios e a gente vai trazer todos eles. Então, você que está nos acompanhando aí em todo o Brasil, fica atento a essas informações. Primeiro, bora confirmar logo isso aqui, né? Sobre o que é que o governo trouxe aí de novidade, gente. Então, olha só no teu celular, no teu notebook. A informação muito boa, isso aconteceu nesse dia 9, tá? 9 de maio, um evento, o governo federal, através desse evento, confirmou. E aí, a notícia é maravilhosa, tá? Bolsa Família, maio e junho na conta, pode isso acontecer? Uma bolada aí para quem tem o dinheiro, tem o dinheiro aí preso, bloqueado. E aí, o governo resolveu liberar, desbloquear. Eu sempre faço questão de lembrar o seguinte, nesse momento, o governo prorrogou o prazo para atualização nessa região. Estou falando aí do pessoal do Rio Grande do Sul, né? O governo está dando pelo menos 60 dias, dois meses para a prorrogação. Eu entendo que deveria ser seis meses, 180 dias, já que essa situação no Rio Grande do Sul vai demorar muito ainda a normalizar, né? Mas, tá aí. Olha no teu celular, deixa eu colocar aqui para você entender, tá, gente? As mudanças, as alterações que aconteceram e foram anunciadas nessa quinta-feira, dia 9 de maio. O governo anuncia a antecipação do Bolsa Família, né? Já era oficial. Também antecipa o auxílio gás e também restituição do imposto de renda para moradores aí no Rio Grande do Sul, além do crédito com juros reduzido. Medidas têm o objetivo de auxiliar na reconstrução do Estado, que contabiliza até a quinta-feira, 9 de maio, 107 mortes e mais de 1,4 milhão de pessoas afetadas por temporais. Quando fala 107 mortos, muita gente está dizendo que esse número é bem maior, né? Porque está aparecendo já corpos flutuando aí nos lagos, né? No Guaíba, no Rio Guaíba, né? As áreas que foram atingidas, corpos e máscorpos, está uma fedentina enorme, lamentavelmente, e vários, né? Várias informações que não chegam aqui a respeito disso. Ou seja, o número é bem maior do que a própria imprensa está anunciando. Você que mora em Pernambuco, dia 13 de maio já começa o pagamento, né? Então, você que é mãe solo, foi selecionada, as mães de Pernambuco já está aí o aplicativo atualizado, já está aparecendo aí 300 reais. Então, se você não sabia, fique atento. Faça uma consulta no seu aplicativo, assim que eu acabar esse vídeo, faça uma consulta no seu aplicativo, porque já está aparecendo 300 reais para as mães de Pernambuco que foram selecionadas, tá? Em alguns municípios, a entrega está acontecendo, começou nessa quarta-feira, quer dizer, já tem algumas regiões sendo entregues, né? A própria governadora fez uma parceria, mostrou o cartão com a Caixa Econômica e falou que iria já anunciar as cidades. Até o momento, a gente já sabe, por exemplo, a cidade de Exu, a cidade de Exu que fica em Pernambuco, vários inscritos aqui já me confirmaram que a entrega já começou dos cartões. Então, a pessoa tem duas opções. Ou pega o cartão para receber, caso seja feita essa comunicação na cidade que você mora aí, ou então você acessa o aplicativo e veja lá se já está aparecendo os 300 reais. Eu já vi várias mães descritas que disseram, Alex, deu certo. Teve outras que foram acessar e disseram, Alex, não deu certo, não apareceu nada. Então, tem que ver se você foi ou não selecionada. Se foi selecionada, já é para aparecer os 300 reais no seu aplicativo do Caixa Tem. Ok? Então, notícia muito boa, segunda-feira os pagamentos já começam dos 300 reais, tá? Olha, sobre o empréstimo do Bolsa Família, vai começar a partir do dia, a partir da segunda quinzena do mês de junho. O presidente Lula, ele vai se reunir com o ministro Ayrton Dias e também o ministro Fernando Haddad. Então, eles vão disponibilizar os empréstimos, que serão aí de 6 mil para o pessoal do Bolsa Família. A pessoa já sabe, né? Se você não sabe, tem que ser MEI ou se tornar MEI, microempreendedor individual. Depois de dois anos que você entrar na regra de proteção, você será cortado do Bolsa Família. Fique atento sobre isso. Quem fizer empréstimo do Bolsa Família, o governo vai dar um prazo. Esse prazo deve ser dois anos. Depois disso, sai do Bolsa Família, perde o Bolsa Família. Ok? O pé de meia. 1 milhão e 200 mil vagas, as novas vagas serão abertas agora. Seleção será anunciada no próximo mês, mês de junho. Quem for selecionado já vai receber ainda no mês de junho, de junho para julho, 200 reais. Lembro que são 1 milhão e 200 mil vagas para os estudantes de 14 a 24 anos que estão aí no ensino médio, que fazem parte do Cadastro Único, mas não recebem Bolsa Família. Se você recebe Bolsa Família, não entra agora. Só depois o governo poderá abrir vagas. Essas vagas serão selecionadas apenas os estudantes que não recebem Bolsa Família, mas estão no Cadastro Único. Ok? Então, começa em junho, a seleção será em junho e em junho mesmo os pagamentos já serão disponibilizados, ou seja, 200 reais. Ok? Tranquilo? A questão do empréstimo, muita gente ainda pergunta, é 600 reais que é exigido ou 800? É exigido 800, porém, a gente já viu vários rumores, está sendo especulado que o presidente Lula vai baixar para 600. Ou seja, quem faz parte do Bolsa Família recebe 600, vai ter direito a fazer esse empréstimo desde que seja microempreendedor individual. Tá certo, pessoal? Tranquilo? O governo federal anunciou nessa quinta-feira mais medidas de socorro a várias famílias e as medidas foram anunciadas justamente pelo ministro Fernando Haddad. E o que é que vem por aí? Preste atenção, as ações foram divididas em grupos. Ações para trabalhadores assalariados, vai ter antecipação do calendário do abono salarial para mais de 700 mil trabalhadores com carteira assinada, ou seja, abono vai ser antecipado. Liberação de duas parcelas adicionais do seguro-desemprego para quem já recebia antes da decretação de calamidade, isso no Rio Grande do Sul. Priorização de restituição do imposto de renda para moradores do Rio Grande do Sul, segundo o governo até o próximo mês de junho, todos os lotes serão devolvidos para o Estado. Aí outras ações para beneficiários de programas sociais, antecipação dos pagamentos do Bolsa Família e também antecipação do Vale Gás referentes a esse mês, mês de maio. O governo não confirmou se quando chegar em junho, que vai ter direito a Vale Gás de novo, se eles vão pagar mais uma vez. Eu acredito que eles façam isso, porque eles vão antecipar o Vale Gás agora para o mês de maio. Quando chegar junho, a pessoa que recebeu em maio vai ficar sem receber também? Eu acredito que o governo deverá reforçar e liberar essa bonificação também. O governo também está liberando um aporte de 200 milhões de reais para que bancos públicos possam financiar projetos de reconstrução, de infraestrutura e reequilíbrio econômico, também a realização de operações de crédito com o aval da União. As medidas para as empresas. Vai ter um aporte de 4,5 bilhões de reais em recursos do Fundo Garantidor de Operações para permitir a liberação de 30 bilhões de reais em crédito a micro e pequenas empresas por meio do Pronamp. Vai ter aí a liberação de 1 bilhão de reais para conceder descontos em juros e empréstimos feitos via Pronamp. Vai ter um aporte de 500 milhões de reais no Fundo Garantidor. É de investimentos, o FGI, para conceder crédito de até 5 bilhões de reais a empresas por meio do programa emergencial de acesso ao crédito. A prorrogação por no mínimo 3 meses do prazo de recolhimento de impostos federais e do Simples Nacional. A dispensa da apresentação da certidão negativa de débitos da empresa para concessão de empréstimos em bancos públicos. Também para os produtores rurais, 1 bilhão de reais para conceder descontos em juros e empréstimos feitos via Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o Pronamp, e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf. Então, serão 50 bilhões de reais que o governo está liberando para ajudar o povo nesse momento. É uma situação delicada aí no Rio Grande do Sul. Então, muita grana liberada, portanto, e você que está nos acompanhando em todo o Brasil, confirmado de forma oficial. Eu estou feliz porque eu sei que muita gente está precisando dessa ajuda, que não podia demorar muito. Teria que ser bem mais rápido para poder liberar isso o mais rápido possível. Então, a expectativa é essa. Outra coisa, se você precisa fazer atualização, o governo prorrogou mais 60 dias, dois meses, mas eu acredito que nos próximos dias ou nas próximas semanas esse prazo deve ser maior. Eu entendo que pelo menos seis meses seria o normal para prorrogar essa questão. Ou seja, a pessoa precisa atualizar o Bolsa Família. Então, tem que fazer isso aí. O BPC, também o governo confirmou duas parcelas do BPC antecipadas para essa região. Já venho falando sobre isso. Inclusive, fui o primeiro a confirmar essa informação. Também o governo está liberando parcelas de maio e junho para os aposentados e pensionistas. Para quem não sabe, a segunda parcela do DSTC antecipada está sendo paga. Outros vão começar agora no mês de junho. E o governo já vai antecipar dois pagamentos para maio e junho. Mas, para isso, os aposentados ou pensionistas devem ir no banco confirmar que querem. Se não fizerem isso, só sai apenas o pagamento normal. Ok? Então, é importante ficar atento sobre isso aí. E a entrega de cestas básicas é que nem mais novidade. Todo dia está sendo entregue aí 4.500 cestas básicas. Principalmente as pessoas que estão nos abrigos. São mais de 80 mil famílias que estão desalojadas, desabrigadas. Ou seja, é ajuda chegando na hora certa. 90 mil cestas o governo, as entregas de cestas básicas. Mas eu já vi que esse número ultrapassou os 100 mil. E deve subir ainda mais porque o Brasil inteiro está enviando. Vários estados enviando cestas, produtos de higiene pessoal, água. Enfim, todo dia o Rio Grande do Sul está recebendo essas ajudas aí. Os pagamentos vão começar agora, viu gente? Para quem não sabe, dia 17 os pagamentos serão antecipados. Eu estou aguardando o governo confirmar a antecipação em outros municípios. Para quem não sabe, todos os municípios do Rio Grande do Sul terão os pagamentos antecipados. Porém, temos outros municípios em outros estados que também terão os pagamentos antecipados. Por exemplo, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Amazonas, Acre. Está para ser confirmado a antecipação. Então, quem tem NIS 2, 3, 4, até o NIS 0, deve receber junto com o pessoal do NIS 1. Pagamento assim, final do NIS 1 começa sexta-feira. Próxima semana, sexta-feira dia 17, NIS 2 dia 20 de maio segunda. Quem tem o NIS 2 pega no sábado dia 18, NIS 3, 21, NIS 4, 22, NIS 5, 23, NIS 6, 24, NIS 7, 27 de maio. Quem tem NIS 7 pega no sábado dia 25, NIS 8, 28, NIS 9, 29. Encerra com o NIS 0 dia 31 de maio. Portanto, esses são os pagamentos desse mês de maio. Ok? Já foram confirmadas novas vagas no Bolsa Família. Tem muita gente que já conferiu o aplicativo, estava bloqueado, foi desbloqueado. Outros estão comemorando o desbloqueio. Infelizmente, outros não. Lembro que você que estava bloqueado, se você conhece alguém que estava bloqueado, foi no CRAS, fez atualização e já apareceu lá o desbloqueio, veja se está aparecendo o retroativo, tá? Porque tem gente que vai receber retroativo de abril, de março, de fevereiro, até de janeiro. Lembre-se, se aparecer e no dia do seu pagamento, de você receber o pagamento, sair só o mês de maio, Então, os outros meses, o retroativo, você poderá ir na Caixa Econômica fazer o saque lá, porque esse dinheiro deve entrar em outra conta. Então, fiquem atentos sobre isso, tá? Agora, só faça isso se você, de fato, conferir o aplicativo, se tiver lá aparecendo o valor retroativo que você terá direito a receber. Tá bom? Ok? Parabéns aí, as mães de Pernambuco, né? Segunda-feira, grana já sendo liberada, o valor, 300 reais para as mães selecionadas, já está aparecendo no aplicativo. Faça uma consulta, as mães que foram selecionadas, tá? Se você ainda não fez sua inscrição, vou deixar aqui o link embaixo, mães de Pernambuco. A inscrição está aberta até o dia 20 de maio, nessa nova chamada, na segunda chamada. Quem for selecionada vai receber agora em junho, a partir do quinto dia, útil. Então, fiquem atentos aí, tá? Estão espalhando por aí, dizendo que a governadora não vai pagar o abono natalino, o DSTC em Pernambuco não procede. É lei, tá, gente? Então, teria que entrar com ação sobre essa questão. Se é lei, tem que ser cumprido, tá? O ano passado também aconteceu isso, teve o atraso, mas foi pago entre junho e julho. Então, tem muita gente que está espalhando, dizendo que a governadora não vai querer pagar. Eu não entendo isso, tá? Não procede a informação, tá? Não procede. Agora, fiquem atentos, fiquem atentos, vocês que moram em Pernambuco, a gente está aguardando a qualquer momento sairá o anúncio aí do pagamento do DSTC do abono natalino. Ok? Palavra para hoje, Alex? Tem? Tem, né, gente? Palavra, todo dia a gente traz uma palavra de Deus para mim e para você. A palavra de hoje está no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, no verso 28, que diz o seguinte. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Me responde aqui. Você ama a Deus? Você faz o que Deus manda? Está se afastando do pecado? Está fazendo a bondade ao próximo? Amando o próximo como a si mesmo? Você está em comunhão, em harmonia com o Senhor? Lembra, a gente todo dia peca. Lamentavelmente, todo dia nós pecamos, né? Mas procure se afastar do pecado. Procure fazer a coisa certa. Queira ser uma pessoa melhor do que ontem. E amanhã queira ser melhor do que hoje. Então, faça a coisa certa. Continue orando. Persevere na oração. Deus é fiel, tá? Tudo que está acontecendo, problemas, é o cumprimento das profecias, dificuldades, a situação do Rio Grande do Sul, guerra no Israel, guerra na Ucrânia, fome, perseguição, injustiça. É o amor se esfriando de muitos, né? É filho tirando vida de mãe, de pai. Tudo isso é o cumprimento das profecias. A palavra de Deus já dizia sobre isso. É o início, é o princípio das dores. Mas, é para se cumprir a palavra que o Senhor está voltando, porque quem reina nesse mundo é o maligno. A palavra de Deus diz que esse mundo já é de um maligno. Então, Ele é o que está reinando. Lembre-se, o Senhor avisou sobre isso. Na minha volta, quando estiver próxima, vai acontecer catástrofes, guerras, fome, terremotos, tsunamis. E o que está acontecendo hoje é justamente isso. O planeta está falando, os jornais, as TVs, os raios, os sites, todos falam. Todos pregam, porque quando se fala em tanta coisa ruim como a gente está vendo, tanto desastre, tanta situação, isso é para confirmar que o Senhor está voltando. É o cumprimento das profecias. Por isso eu digo, volte-se para o Senhor, para o caminho do Senhor, enquanto dá tempo, enquanto as portas estão abertas, tá? Volte-se para o Senhor. Prepare-se para ter um encontro com o teu Deus, com o meu Deus, com o nosso Deus. Deus que ama muito, que ama tanto, que deu o seu filho unigênito para passar por aquela humilhação. Foi cuspido, crucificado o nosso Salvador Jesus Cristo, pagou um preço caríssimo. O sangue dele que pagou por nós, se não estávamos todos nós, né, condenados. Por isso, o véu foi rasgado de baixo para cima. Hoje a gente pode pedir, orar a Deus em nome de Jesus Cristo. Então ore, persevere na oração, tá? Peça proteção, agradeça pelos livramentos. Às vezes a gente tem algo, né? Tem pouco, mas agradeça num pouco, para que o Senhor possa honrar também no muito. Amém, amados? Então fica com essa palavra, tá? Deus te ama muito e não quer perder você. Vem para o caminho do Senhor, esteja na presença do Senhor sempre. Você não ama Deus? Não crê em Jesus como seu Salvador? A palavra diz que creia no Senhor que será salvo tu e tua casa. Mas também a própria palavra diz, quem não crê, lamentavelmente já está condenado. Então fica com essa palavra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fica com essa palavra, pega esse vídeo, compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas. É importante. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Amém, amados? Faz a tua parte, que a minha eu faço. Amém? Estou no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente no Instagram e estou na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com Pega esse vídeo, compartilha com seus amigos. É importante, tá? Você deu joinha? Já deu like aqui? Essa é a moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui o nome inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Estou confio em você, tá? Dias de bênçãos, pessoal. Deus abençoe a todos. A gente se encontra. Segue a gente lá no Instagram, no blog Alex Silva, hein? Estou esperando você lá. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí